Barabaê, aê, aê, aê aqui no canal Barabaê, mas vamos aí o assunto de hoje, a gente começa trazendo ele, a fera, o Guito Roda Liga e tem informação nova finalmente, isso mesmo, finalmente tá voltando para o nosso esquadrão de aço pra ser relacionado e tá aqui, treinamento de hoje, treinando finalização, vamos ver o que foi que ele fez aí nesse treinamento e o que a gente pode dizer, gente, que é muito importante, Guto Ferreira tinha falado sobre isso na live lá com o nosso parceiro Dario no Sena e é sim a etapa final de tratamento pra essa evolução, ele tá aí, inclusive, chutando, bom arremate, dá saudade ver ele em campo, é sem dúvida, totalmente diferenciado, faz todo o coletivo crescer, seja tecnicamente, seja também psicologicamente, porque é uma referência, é um suporte para todo o elenco, inclusive, pra efeito de motivação e o detalhe é que sim, gente, tá aí finalmente de volta a Roda Liga, até então não sentiu nada, depois desse último tipo de treinamento aí da etapa de recuperação, de avaliação e agora é treinar durante a semana pra voltar bem contra o Criciúma, se vai ser titular vai depender de Guto Ferreira, obviamente se tiver pleno em suas condições vai ser, é o dono da posição, mas por outro lado o Bahia vai ter cautela pra evitar que eventualmente alguma lesão aí aconteça novamente, é ter cautela, torcer pra que ele volte, claro, e que seja daí para frente, porque o Guto realmente é a nossa referência e que seja bem-vindo pra fortalecer nosso esquadrão sábado, é uma partida muito importante contra o Criciúma. Outra informação, gente, é sobre este aqui, Ronaldo Fenômeno, que é na verdade o investidor dono lá do Cruzeiro, e no dia de ontem ele trouxe informação aí sobre eventual contato dele com o diretor do Grupo City. Vamos colocar aqui na tela o que foi que ele disse e depois a gente comenta um pouco sobre este contato. Tá aí. Bastante figurinhas, fala com frequência, de troca de figuras, fala com frequência, troca bastante figurinhas. Hoje mesmo eu falei com o Pera Guardiola, que é irmão do Pet Guardiola. Olha, que legal. E o Pera, ele é um dos diretores do Grupo City. E o Pera é meu amigo de muitos anos, ele foi meu esporte marketing da Nike, ele que me atendia na Nike por muitos anos atrás, assim, na época, sei lá, acho que na época do Real Madrid também, seleção brasileira, enfim. Você jogou com o Brasil, muita gente não sabe, esse vídeo que a gente estava mostrando, ele era volante do time que você jogava junto. Exato. Com o Pepe eu joguei no Barcelona, joguei um ano. Pepe sensacional. E aí eu tô combinando com ele até de fazer uma visita, já troquei muita figurinha com ele, sobre como é que eles fazem, o Grupo City faz toda essa, essa, esse conceito, né, de grupo, né, de holding, de vários clubes, como é que eles têm uma, como é que eles controlam isso, como é que é reportado cada clube, cada secretaria técnica. Então, eu tô marcando com ele pra conhecer lá a estrutura do City. Eles têm 11 clubes, se não me engano. Tem, tem até no Uruguai, né? É, exato. E o Verão, pô, eu combinei com ele, mas, cara, não tô tendo tempo de nada, meu Deus do céu, não tô conseguindo fazer nada. Combinei de visitar ele, combinei de visitar o Riquelmo, que é o diretor de futebol no Boca, que é interessante também ver o mercado argentino, né, como eles trabalham. Enfim, o mercado, ele é bem amigável, assim, de troca de figurinha, então, isso daí eu acho muito bacana, principalmente entre a gente e os jogadores que, que nos conhecemos e que nos respeitamos muito, isso eu acho muito bacana, assim. Mas não tem... Tá aí, gente, né? Enfim, né, Ronaldo aí com a participação dele lá no canal dele, no Twitch TV, e o detalhe é o seguinte, não tem muito segredo, não, gente, se trata de uma visita técnica e a gente vai trazer dois destaques. Primeiro ponto é que, claro, os investidores, entre aspas, tá, se ajudam entre si, porque entre si, né, porque o Assaf dando certo, ela reforça a outra e assim vai, né, assim por diante, acaba até, de certo modo, valorizando o passe dos investidores, quando se vê que um clube cresceu muito em razão de um investidor. Então, há, sim, uma ajuda mútua, ainda que, claro, com limite, e é o segundo ponto que eu vou trazer, que é justamente quanto à visita técnica. Com relação a ter medo de o Bahia ser atravessado, eventualmente, pelo Cruzeiro de Ronaldo, o detalhe, gente, é que, né, claro, a gente nunca duvida de nada, mas é praticamente certo aí, que é, né, não é esse o objetivo, o objetivo é de visita técnica, por isso quem deixou o vídeo até o final, afinal de contas, ele vai fazer aí uma série de visitas, não só ao Grupo City, como também de um texto, e a outros investidores. É, sim, uma visita para fortalecimento, e aí eu trago justamente o último destaque, que é sobre a respeitabilidade que o Grupo City tem no mundo da bola. Ronaldo vai visitar, porque sabe que o Grupo City vai além da questão financeira, é, sim, um grupo extremamente capacitado nessa gestão de futebol, e é diferenciado, e como sempre diz aqui, vai para além de um cheque. Claro, vai depender de o Bahia ter um excelente projeto, evidentemente, a gente está ansioso, mas aí é só mais um fortalecimento, mais uma prova de que o Grupo City é muito respeitado pelo que ele faz, fora das quatro linhas, em se tratando de gestão de futebol. É isso, gente, espero que você tenha gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, saudações de colores, e até a próxima.